Olá, meus amores, meus pequenos. Vamos dar início a mais um dia de aula com a Tia Elizabeth. Hoje teremos aula de matemática. Daremos continuidade ao conteúdo do Sistema Monetário Brasileiro. Vamos junto com a Tia para a trilha pedagógica. Na nossa trilha pedagógica eu tenho aí o conteúdo, dando continuação ao Sistema Monetário Brasileiro. Iremos realizar a atividade manual do aluno das páginas 12 e 13. Os objetivos dessa aula, identificar cédulas e moedas do nosso Sistema Monetário, utilizando vocabulário específico, compor quantias com cédulas e moedas e realizar as operações matemáticas envolvendo o Sistema Monetário. Mais uma vez aqui atrás aí um vídeo sobre o Sistema Monetário Brasileiro, sobre a moeda, o real brasileiro. E aí a gente vai para a nossa atividade da página 12, dando continuidade à atividade da página 10 e 11. Quanto Emília gastou em reais? E aí lembra, na página 11, vimos cada um com uma certa quantia em dinheiro e cada um comprou um certo lanche. Já a nossa amiguinha Emília, ela comprou um cachorro quente, um doce e um suco. E aí quanto foi que ela gastou? Qualquer coisa, qualquer dúvida, volta lá na página 11, tá? Faz uma nova leitura, tanto na tabela de valores da lanchonete, né? Observa bem o lanche que ela pegou, faz o cálculo, né? Do quanto ela gastou, o valor do cachorro quente, o valor do doce, o valor do suco. E aí você vai encontrar as respostas para essas perguntas. Segundo, com o dinheiro que sobrou, Ita e Anitta resolveram comprar uma lembrancinha do parque. E aí tinha uma lembrancinha de 3 reais, tinha uma carteirinha de 4 reais, um lápis de 2 reais, um caderno de 8 reais, uma caneta de 5 reais, e uma camisa de 15 reais. E aí, vocês acham que eles compraram o quê? Volta novamente na página 11, vê quanto eles tinham, quanto eles gastaram, quanto sobrou e o que é que o troco deles, né? O que sobrou para eles, dava para eles comprarem, tá? Qual lembrancinha eles poderiam comprar? Ah, veja quanto dinheiro cada um deles ainda tem e desenha o que eles podem comprar. O que você marcou o X aí, que o dinheiro deles dava para comprar, você vai desenhar aí do Ita e da nossa amiga Anitta, ok? Ita tinha 6 reais e Anitta 4. O que é que eles podem comprar com essa quantia, com esses valores? Página 13, questão de letra B. Ita escolheu comprar um chaveiro e um lápis. Quanto ele gastou? Circule a seguir as cédulas ou moedas que ele usou para pagar. E aí tem cédulas de 2, de 5 e moeda de 1 real. Se ele tivesse dado ao vendedor 3 cédulas de 2 reais, quanto ele receberia de troco? Circule. E aí tem 2, né? Uma cédula de 2, uma de 5 e duas de 1 real. Circule apenas o que ele receberia de troco. C. Anitta escolheu comprar um porta-moedas. Circule a seguir as cédulas ou moedas que ela usou para pagar. E aí tem 3 notas de 2 e uma moeda de 1 real. Circule apenas o que ela usou para pagar. Se o porta-moedas custou 4 reais e Anitta deu uma cédula de 5 reais para pagar, ela recebeu troco? Se sim, quanto? Olha só, era 4 reais, ela deu 5, né? Quanto sobrou para ela? Quanto sobraria para ela, né? Letra D. Se você tivesse 15 reais, o que compraria? Como lembrança do parque. Assinale suas opções com o X nos quadros da página anterior. Tá? E aí você vai voltar lá para a página 12 e vai marcar o que você compraria se tivesse 15 reais. Tá? Antes de ser chamado de real, o nosso dinheiro já teve outros nomes como Reis, Cruzado e Cruzeiro. Olha que informação importante. Vocês sabiam disso? Pois bem, meus amores, terminamos por aqui. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Um abraço bem apertado, bem caloroso, com muito amor. Tá? Um bom final de semana a todos vocês. E até a próxima aula. Um bom final de semana a todos vocês.